Um advogado aprovado em concurso público com previsão de 40 horas semanais não tem direito a horas extras. A decisão de primeiro grau foi restabelecida pela Sessão 1 de Decídios Individuais do TST. O advogado pedia o reconhecimento da jornada especial de 20 horas semanais e, com isso, o pagamento das horas extras. Segundo ele, a carga horária de 40 horas semanais prevista no edital do concurso realizado em 2013 era diferente da jornada estabelecida em 2009 pelo Plano de Cargos e Salários da EBC. O plano da empresa Brasil de Comunicação fixava a jornada de 20 horas semanais prevista no Estatuto da Advocacia para os cargos da área jurídica. Em defesa, a EBC alegou que o plano com jornada menor não foi aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Ao contrário do juízo de primeiro grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, entendeu que o profissional tem direito às horas extras. Segundo o TRT, os advogados integram categoria profissional e, portanto, as disposições da lei específica devem ser aplicadas a eles. A empresa, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A oitava turma entendeu que a carga horária do advogado deveria seguir o edital do concurso. Por isso, restabeleceu a sentença de primeiro grau, que validava a jornada de 40 horas semanais. O profissional entrou com embargos na sessão 1 de dissídios individuais, mas o relator do caso, o ministro Augusto César, explicou que ficou comprovado que o edital estabelecia o desenvolvimento do trabalho em 40 horas por semana, o que caracterizaria o regime de dedicação exclusiva. Dessa forma, ele não teria direito às horas extras. O entendimento da SDI 1 já pacificado é o de que, nesse caso, existe implicitamente a contratação de dedicação exclusiva e, por essa razão, eu aplico o 894 para o segundo da CLT para não conhecer dos embargos. O parágrafo segundo do artigo 894 da CLT afirma que a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. Por unanimidade, a SDI 1 seguiu o voto do relator e os embargos apresentados pelo advogado foram negados. Legenda Adriana Zanotto